Música Muito proveitosos foram os momentos em que presenciei as instalações de suas pistas indiretas indispensáveis para alcançar uma finalização de tratamento estruturalmente autossustentável em função de seus princípios calcarem-se na produção de estímulos para gerar respostas adaptativas no sistema estomatognático Muito interessante era a sua maneira de trabalhar Em verdade, ele recebia de seu técnico, Jaime, as placas praticamente in natura como se observa na figura 1 Ou seja, sem a preocupação com simetria de altura ou inclinação das pistas Toda a adaptação ele fazia exclusivamente na boca do paciente E a seguir na figura 2 Vocês veem com fitas de carbono introduzidas bilateralmente acompanhadas de movimentos excursivos mandibulares a partir da mudança de postura terapêutica desejada Ele ia ajustando-as pacientemente, mas rapidamente Não sei se colegas conseguiriam o mesmo resultado com esse método direto que exige muita habilidade A partir daí houve uma enorme evolução nos métodos de confecção nos diversos dispositivos Introdução de acessórios e fiações várias Além de outros métodos para posicionamento de inclinações de pistas Como emprego de referenciais diversos Que incluíam modelos gnatostáticos, delineadores Guias de análise de inclinações em relação ao plano de camper, etc Tudo muito facilitado Tornando a adaptação dos dispositivos Porém, não eliminando naturalmente o ajuste final na boca do paciente com as fitas de carbono Porém, agora, muito mais facilmente, né? Mas, voltando ao método original, como se nota na figura 3 Pedro Planas empregava discos de lixa com peças de mão Para executar os desgastes sugeridos pelas marcas de carbono E ia ajustando-as na boca do paciente até que, como se vê na figura 4 Os movimentos excursivos permitissem alcançar a mínima dimensão vertical de oclusão Com a mandíbula livremente, naturalmente acomodada naquela posição que o diagnóstico sugeriu E o reflexo natural permitiu A partir desse instante tem início o processo de adequação do plano oclusão Às trajetórias condilares e demais relações de adaptações dos segmentos estruturais O plano oclusão é elemento fundamental para o equilíbrio do sistema Não se pode inventar um plano oclusão O sistema é quem se incumbe de moldá-lo em forma e situação Pense bem nisso Embora a época já empregasse sua aparatologia Fui para seu amplo laboratório escola confeccionar seus aparelhos segundo sua metodologia E representada pelo seu ortotécnico, como seu Jaime A época com seus 30 e poucos anos Mas que estava a serviço do mestre desde os seus 12 anos de idade Presenciei sua técnica de trabalho, como se observa na figura 1 E o método consistia em manter pequenas lâminas metálicas apoiadas em porções de cera Utilidade na superfície molar E que serviriam como modelo para adição via pó líquido Como vocês observam na figura 2 Onde não havia preocupação com altura ou inclinação A adaptação final, como já mencionei, era feita na boca do paciente Sua confecção era orientada por fichas clínicas Como mostra a figura 3 Nas quais planas prescrevia sua orientação para o ortotécnico Com um desenho dos vários acessórios previstos segundo orientação diagnóstica Como a figura 4 demonstra A atualização era feita à medida que evoluía o tratamento Confeccionei algumas placas segundo esse método Para sentir a forma como as pistas indiretas eram elaboradas pelo seu autor Por isso posso dar a minha opinião a respeito De fato, a metodologia laboratorial evoluiu muito a partir de então Embora mantendo intactos os princípios dos quais apoia-se a paratologia de pedroplanas Sua visão de equilíbrio autossustentável permanece absolutamente intacta Futuramente falarei do método diagnóstico que empregava o sintomatológico guinatostático As análises funcionais no articulador semi-ajustável Eu emprego o dentatus ARL Tais análises são fundamentais para dar uma base sólida de compreensão Da relação causa-efeito E os fatores estruturais cujo equilíbrio permite uma finalização de tratamento Em equilíbrio autossustentável Na próxima videoaula citarei alguns exercícios propostos por pedroplanas Que vão permitir, na prática, entender a finalidade das inclinações e posicionamento das pistas E um dos mais importantes O estudo do equilíbrio do sistema estomatognático Tendo por base a montagem de uma prótese total no articulador dentatus ARL planas Se você gostou do tema, indique-o para os seus colegas da área E não se esqueça de inscrever-se no meu canal do Youtube Para receber as próximas videoaulas Tão logo sejam postadas Aguardo você lá Tchau 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 Tchau